Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é claro, aqui para o nosso canal Um Guaçoano Viajante. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, agora são nove horas com mais um minuto, temperatura 25 graus e nós estamos aqui, pessoal, mais uma vez em São Paulo. Vocês viram aí no vídeo anterior, né, que eu precisei vir aqui para São Paulo hoje, já resolvi aqui o meu primeiro compromisso e agora estou saindo aqui para o Guarujá. Agora vamos descer lá para o litoral e você vem de carona comigo, eu aqui e você aí do outro ladinho da tela. Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha, que gosta aqui dos conteúdos do Guaçoano, meu, muito obrigado. Pedi mais uma vez para você não esquecer do seu like, do seu joinha, isso é muito importante aqui para o nosso canal, pessoal. Você fazendo isso, você além de fortalecer o canal, vai estar ajudando o Guaçoano a continuar a produzir conteúdos para vocês. E você que chegou agora, está vendo o vídeo do Guaçoano pela primeira vez e não é inscrito, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para se inscrever, não paga nada, é de graça e você é muito bem-vindo por aqui. Ao se inscrever, ative o sininho de notificações para que você receba alertas de novos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, estamos saindo aqui de São Paulo, rumo ao Guarujá. Estamos aqui na Avenida do Estado. Eu disse no vídeo passado que eu iria pela 23 de maio, mas eu dei uma olhada na condição do trânsito lá, está bem complicado, então é melhor eu ir por aqui. Vou sair aqui pela 23 de maio, junto às provisórias, pegar ali a Ricardo Jaffé e já vamos sair lá na Imigrantes. Passar ali perto do bairro do Ipiranga, por aqui está, pelo menos nesse pedaço aqui está super tranquilo. Quero ver se até umas 10 e meia eu já estejo lá no Guarujá. Chegando no Guarujá é bater e voltar. Estou indo buscar o meu chefe com a esposa dele, porque eles estão lá desde domingo e vão retornar para o Monjiguaçu hoje, então eles estão indo lá buscá-los. Eles vão dar uma paradinha em Campinas, na volta, mas vai ser coisa rápida também. Acredito que até por volta de umas 4 horas, mais ou menos, eu já estejo lá em Monjiguaçu, encerrando mais uma semana de trabalho, né? Se Deus quiser. Aí amanhã, sábado e domingo, aliás, amanhã é sábado, depois domingo, aproveitar para descansar, porque a semana que vem é trabalho a semana toda, se Deus permitir. E ele vai, e eu sei que ele vai. Diz que o tempo vai mudar, né? Diz que vem chuva e frio por aí. A chuva é muito bem-vinda, porque nós estamos precisando bastante. E o frio? Agora é a época, né, pessoal? A gente ainda está no inverno, apesar de estar com jeito de verão já, o sol bem quente durante o dia, né? Mas, aí a gente ainda está no verão. Aqui em cima, pessoal, é o ônibus que passa aí, acho que é o Fura Fila, se eu não me engano, o nome desse corredor de ônibus, aí suspenso. Vamos em frente. O motoqueiro aqui anda feito doido, né, gente? Como é que tem coragem, né? Essa faixa azul aí, ó, é para móvel. Eles puxam o carro sem medo. Falei que eu ia pegar Ricardo Jaffé, gente, mas não, não. Eu me enganei. Essa aqui é a Juntas Provisórias, e a gente já vai sair lá na saída para o Imigrantes. Ó, se eu fosse pela Anchieta, eu teria que ficar aqui, virar à esquerda. Mas, como eu vou pela Imigrantes, eu tenho que sair aqui à direita. Melhor ir pela Imigrantes, né? A Anchieta é complicado, é muito caminhão. Apesar das paisagens serem muito bonitas, mas é muito complicado lá. Hoje, saí bem cedo de casa, né? Vocês viram aí no vídeo passado, eu já falei, saí de casa quatro e pouco da manhã. Eu vim com o tempo, né, preocupado de... de ter muito trânsito, muito congestionamento, e eu não chegar em tempo ali, no meu primeiro compromisso, que estava marcado para as oito. Também queria parar para tomar um café, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Parei uns 20 minutos, meia hora na estrada, tomei um café bem tranquilo, e cheguei ali no... de frente, o local ali onde eu tinha o compromisso, era sete e dez, fiquei ainda cinquenta minutos esperando. Mas deu tudo certo. Olha que tranquilidade que está aqui, pessoal, sem trânsito nenhum, praticamente. Isso aqui é a Avenida Tereza Cristina, fica aqui no bairro do Ipiranga. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Aqui é o bairro do Ipiranga, pessoal. Logo aí na frente tem o Museu do Ipiranga, que é muito bonito. Eu já vim aí, olha, vale a pena, viu? Se você não conhece, nunca veio, eu recomendo. Eu sei que tem que agendar para poder visitar o museu. Você tem que entrar no site lá do Museu Ipiranga. Lá tem um local onde você faz o agendamento para você conseguir entrar para visitar. Se não mudou, né? Pelo menos era assim. Olha que lugar bonito, bem arborizado. Uma pena que não tem como eu virar a câmera para mostrar para vocês o museu. A gente está passando bem de frente. É lindo. Olha a moça passeando com o cachorrinho. Na verdade, ela está fazendo um cooper, né? Fazendo uma atividade física e o cachorrinho acompanhando. Será que é o segurança dela? Deve ser, né? Olha a moça. Céu azul, sem uma nuvem. Lá no fundo, a gente vê meio acinzentado. É poluição, né, pessoal? Porque não chove. Quem faz a faxina no ar é a chuva. Cheio de plaquinhas de político, né? Agora é a época da... O pessoal enche a cidade aí de bandeiras, de panfletagem. Esse é o Correio do Ipiranga. Esse paletão bem no meio aí, ó. É um bairro bem tradicional aqui de São Paulo. Olha essa igreja linda, gente. Bonita, né? Pessoal, deixa eu consertar aqui. Eu falei que eu não iria pegar a Ricardo Jaffé. Eu me enganei. Aqui é a Ricardo Jaffé. E terminando ela, já é início da Imigrantes. Fiz uma confusão ali atrás. Como eu saí, se pra mim ter continuado ali pelas juntas provisórias, né? Eu iria sair também na Imigrantes. Mas era mais complicado, mais difícil. Aí eu lembrei que dava pra cortar ali pra sair aqui na Ricardo Jaffé. Ó, o trânsito aqui tá de boa, bem sossegado. Formou-se essa aglomeração aqui devido ao sinal fechado, né? Mas tá andando bem, graças a Deus. Espero também que a Imigrantes, descida e subida, o trânsito esteja fluindo bem. Hoje não é dia de ficar preso em congestionamento. Tão da pessoa, plena sexta-feira. Quero agradecer a vocês aí por tantos comentários carinhosos que eu tenho recebido. Gente, obrigado, viu? Vocês são dez. Vocês que incentivam e me motivam a continuar gravando. De verdade, eu já pensei várias vezes em parar. Mas aí eu recebo tanta mensagem de carinho. E aí eu continuo. Meu amigo lá de Ribeirão Preto, Eurípedes. Ele me mandou uma mensagem. Perguntando se eu trouxe água de Mojiguassu. Tá aqui, viu, meu amigo? Tá aqui minha garrafinha de água. Tem um galão de cinquenta litros lá no porta-mala. E por sinal, eu tô tomando uma aguinha aqui pra molhar as palavras, né? Se não abriu, vambora. Vou andar mais um pouco. Essa avenida aqui tem muito semáforo. Isso aqui é zona sul de São Paulo, pessoal. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado e você souber, me corrija aí, tá? Mas eu acredito que aqui é zona sul. Essa corola nova aí é bonita, hein? Olha que carro bonito, gente. Esse que eu tô aqui também é um Corolla. Só que é um modelo anterior a esse, ó. Esse que eu tô aqui é dois mil e dezoito ano. A empresa disse que vai trocar. Que vai me dar um carro novo. Ou no final desse ano ou no começo do próximo. Vamos ver. Tô na esperança. Até já pediram pra mim... Pediram, não. Me perguntaram se eu gostaria de trabalhar com outro Corolla, se eu quero outro modelo de carro. Aí eu disse que eu gostaria que fosse outro Corolla. Mas assim, eles é quem sabe, né? Geralmente eles perguntam pra mim quando eles vão trocar. Que é eu que ando com o carro. Falei pra eles também. Ou um Corolla Cross, né? Que é aquela SUV. Ela tem um porta-mala bem grande. É um carro mais alto. Vamos ver o que eles vão... Comprar. Tô na esperança aí que... Não que esse carro esteja ruim. Ele tá bom ainda, pessoal. Ele tá bastante rodado, né? Mas ele ainda roda como se fosse um carro novo. Porque eu cuido muito bem dele. E é só eu que ando. Com esse carro aqui. Ele... Tem nada solto. Nada batendo, tá? Tanto que pelo áudio já dá pra perceber. Não escuta barulho de nada, né? De bateção de lata ou de plástico do carro. Nada. O carro roda macio ainda. Vão trocar porque esse carro já tá com seis anos, né? Eu peguei ele zero. E conservei muito bem o carro. De como eu transporto de vez em quando o meu patrão, né? O chefe, o dono da empresa aqui. É lógico que eles querem botar um carro mais novo também. Mas quem comprar esse carro aqui vai... Tá montado, viu, gente? Porque é um carro... Apesar de ter seis anos de uso, tá em estado de novo. O assuando aqui cuida muito bem. É eu que sou responsável pela manutenção. Pelos cuidados com o carro, né? Eu tenho que estar sempre verificando pneu, óleo. Freios. Enfim. O carro tem que estar em ordem. Pra hora que meu chefe falar... Vou precisar ir pra tal lugar, né? Ele subir no carro e a gente... Mantenha sempre com o tanque cheio. Eu chego de viagem e já... Se eu não vou no posto assim que eu chego... No outro dia de manhã... Eu já vou no posto e já encho o tanque. Eu mantenho ele sempre com o tanque cheio. O carro tá sempre preparado pra pegar a estrada. Que nem hoje, sexta-feira. Eu vou chegar lá em Mojiguassu já cansado. Porque eu saí cedo. Então hoje eu não vou abastecer. Chegando lá eu vou guardar o carro do jeito que ele tiver. Eu abasteci o tanque, né? Enchi o tanque ontem. A tarde. Pra poder fazer essa viagem hoje. Então o combustível que eu pus dá pra ir, voltar e sobra. Aí na segunda-feira de manhã... Já vou lá no posto e já completo o tanque. Eu não sei ainda qual é a programação da semana, né? Porque como eu tava de folga essa semana... O secretário não me passou nada. Pode ser que ela me passe ainda mais tarde. Desculpa aí, pessoal. Pode ser que ela me passe mais tarde a programação da próxima semana. Ou então na segunda-feira de manhã. Pra mim já saber... Deixar o carro preparado, né? Por isso que ela me... Já me antecipa o que eu tenho pra fazer. Eu sei que no sábado que vem, eu vou pra São Carlos. Mas aí é um serviço extra que eu vou fazer pra empresa, pro filho do meu patrão aqui. Ele vai num casamento lá em São Carlos. Aí ele me contratou pra me pagar por fora do... Nada a ver com a empresa aqui, entendeu? Ele falou, Marcos, é um serviço por fora. Se você puder, eu gostaria que você me levasse. Eu e a minha esposa lá pra São Carlos, que a gente vai ser padrinho de um casamento. Ele quer ir de motorista porque ele quer beber, né? Chega lá, ele quer beber com os amigos lá do casamento. Então, por conta disso, ele me pediu. Me pediu não, ele me convidou se eu poderia, se eu não tinha compromisso. Se eu posso levar ele, quanto que eu iria cobrar. Aí eu dei o valor, ele aceitou. Sexta não, sábado, dia 31, à tarde. Eu vou pra São Carlos. Vou tentar gravar vídeo lá, né, pessoal? É lógico, não vou perder a chance, a oportunidade. Só não sei se eu vou conseguir. Porque, até onde eu sei, o casamento é em uma fazenda. Pode ser que chegue lá e eu não consiga sair da fazenda. Ele pede pra mim ficar lá, né? Aí não tem como eu gravar. Mas se eu tiver a oportunidade de ir pra cidade, não tenha dúvida que eu vou preparado. Vou levar minha câmera, vou levar meu suporte, meu cabo. E se eu tiver a chance, com toda certeza, vai ter vídeo lá de São Carlos. Olha a polícia rodoviária onde tá ali, sabe que... Porque aqui não é rodovia ainda. Será que eles estão só parados ali ou estão fazendo uma fiscalização? Como tem carro nesse lugar, né, gente? Olha pra vocês verem. Também é uma cidade desse tamanho, imaginou? Não tem como você ir de um lugar pro outro, andar a pé aqui dentro, né? Nem bicicleta, é difícil. É tudo muito longe. Já estamos nos aproximando do final da Avenida Ricardo Jaffé. Gente, já até mudou o nome da Avenida, não é mais Ricardo Jaffé, vocês acreditam? Eu nem vi que tinha mudado. É Abraão de Moraes aqui essa Avenida. Já trocou de nome, olha pra vocês verem. Eu olhei na placa ali, não é mais Ricardo Jaffé. Eu falei, ué, Abraão de Moraes, é brincadeira? Terminando ela, já começa ali, logo aí na nossa frente, já vai começar a Rodovia dos Imigrantes. Sentido litoral, litoral sul. Santos, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Bertioga. Acho que eu falei Santos, né? Sentido Baixada Santista. Velocidade que é só 50 por hora, é muito pouco pra uma avenida dessa, né? Por que que tu libera 60, 70? Ó, uma avenida de 5 faixas, 50 por hora só. E é cheio de radar, gente. Então toma muito cuidado. Então, pessoal, ó, desse viaduto pra frente já é a Rodovia dos Imigrantes. Já deixou de ser Avenida Abraão de Moraes. Aí, ó, término. Aqui começa a Rodovia dos Imigrantes. No começo aqui a velocidade máxima é 70 quilômetros por hora. Até um pouco mais à frente. Aí já é 120. Daqui até o Guarujá, se o trânsito estiver bom, fluindo, sem congestionamento, eu vou gastar uma hora mais ou menos. Deve dar uns 80 quilômetros daqui até o Guarujá, aproximadamente. Ali do lado esquerdo, aquele prédio branco, ó, é o São Paulo Exposento. É um lugar de exposições aí. O que acontece é a Feira do Automóvel. É uma feira de vários setores das indústrias. São Paulo Expo. Era, principalmente a Feira do Automóvel, era realizada lá no Inibir. Aí mudou pra cá. E é mais complicadinho um pouquinho pra chegar. Tipo, pra nós que vêm de Mojiguassu e região aí, né? Lá no Inibir era bem melhor, que fica na Marginal Tietê. Mas diz que aqui é melhor, é um espaço maior, mais novo, mais amplo. É, aqui no começo o Imigrante está super tranquilo, até demais, olha. No sentido contrário, já está bem mais movimentado. Mas é bom nem ficar falando muito, porque já viu, né? Gente, toda vez que eu passo aqui, eu fico imaginando esse pessoal que mora aqui, ó. Olha aqui, só pra vocês verem. Já devem estar acostumados com o barulho aqui da rodovia, né? O tempo todo. Também poluição. Olha só, gente. Onde que esse povo mora? Ah, não. Melhor morar no interior, né? Que morar numa condição dessa aí. Ó, daqui pra frente, dessa placa verde pra frente... Aí, ó. Outra placa em pé aí, ó. Liberado 120. Então vamos acelerar um pouco mais agora. Aproveitar que a estrada tá dando condição pra isso, né? Linda a estrada, né, pessoal? Eu acho muito bonita essa estrada aqui, a rodovia dos imigrantes. Ela é muito bonita. Nós estamos passando ao lado de São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André, São Caetano, é tudo por essa região aqui, grande ABC. E aí, ó. Olha que maravilha de estrada, gente. Ó, pessoal. Do lado esquerdo, São Bernardo. Do lado direito, Diadema. Olha. E a concessionária que cuida e administra essa rodovia é a Ecovias. Deve faturar muito de pedágio aqui, não? Aí, saída pra Diadema e São Bernardo, ó. Essa saída que é a direita. Tudo livre por aqui, pessoal. Tudo tranquilo. Olha como vocês viram. Mais tarde, sim, deve aumentar muito o movimento, né? O pessoal começa a descer pro litoral. Apesar do tempo estar com previsão de chuva e frio, o vovão desce assim mesmo. Travar até ali, perto da represa Billings, ali. Eu sempre confundo se é a Billings ou a Guarapiranga. É uma das duas. Vamos gravar até ali, tá bem próximo, ali nós vamos encerrar o nosso vídeo. E aí, que maravilha que tá a estrada hoje. Olha que beleza, pessoal. Ali na frente tem a saída do voo do anel, né? Aí deve aumentar um pouco o movimento da estrada. Fica ligadinho aí, pessoal. Me abandone, não. Por favor. Ah, daqui até o Guarujá são 77km. Tem que descer a serra, depois tem que pegar a rodovia Piaçaguera e Guarujá. E a outra saída pra Diadema. Todas as saídas, ou melhor, todas as entradas da cidade com pedágio, né? Olha só. Aqui pra frente é, aqui é a divisa de Diadema com São Bernardo. Estamos no município de São Bernardo do Campos. Campos não, é do Campos. São Bernardo do Campo. Ó, o trânsito já vai começando a aumentar. Mais dois quilômetros aí à frente, tem a saída do voo do anel. Aí vai aumentar um pouquinho mais o trânsito. Muita gente tá vindo pelo voo do anel, pra acessar imigrantes aí na frente, na saída do voo do anel. Essa aqui é a SP-160, pessoal. Se eu pegar o carro aqui, logo aqui na frente tem o posto policial. táسبabρο Kathôr? Tá bom. Tchau, tá bom. Tá bom. Aqui a saída do rodoanel Para quem vai Sair da imigrante e pegar o rodoanel Aqui nessa saída 23 Para nós que vamos para o litoral Segue em frente Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Está ficando muito grande Então fica mais esse vídeo para a conta Fica aqui o meu muito obrigado Para você que me acompanhou até agora Se você gostar desse vídeo Compartilha, comenta, curte E por favor pessoal Não esqueça Deixa o seu joinha para mim Não vai te custar nada Você vai levar um milésimo de segundo É só clicar aí no joinha embaixo do vídeo Só isso Você fazendo isso pronto Já ajudou o Guaçoano Já incentivou o Guaçoano Para continuar Gravando Vídeos para vocês Gerando conteúdo aqui Está bom? Deus abençoe o seu final de semana Seu sábado e seu domingo Que seja abençoado E nós nos vemos No nosso próximo vídeo Está bom? Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus E fui Tchau 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 Tchau